A CIDADE NO BRASIL Os que em ti se foram E os que hão de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Os tronos e os anjos vão Santo Toda a criação Santo Exaltado Santo 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 pra sempre Quem foi perdoado E redimido foi Cante ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre E leva o seu nome Cante ao Cordeiro uma canção Cantaremos para sempre Amém Que os anjos famam Santo Toda a criação Santo Exaltado Tu és Santo 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 Pra sempre Santo Santo Se é o Rei Mais uma vez Cantando ao Seu nome Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Os tronos Os tronos E domínios Governos E poderes Teu nome É sobre todos Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Os tronos Os tronos E domínios Governos De poderes Teu nome É sobre todos E os anjos Clamam Santo Toda a criação Santo Exaltado Ex Santo 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 Pra sempre O Teu povo Canta Santo Sim Ao Rei Dos eis Santo Tu Sempre Serás Santo 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 Pra sempre Tu Tu sempre serás Santo 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 Pra sempre Tu sempre serás Santo 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 Pra sempre O Cordeiro O Cordeiro De Deus Me fará limpo Outra vez O primeiro Que ressuscitou Dentre os mortos Me fará viver Outra vez Se é somente Para essa vida Que temos esperança Em Cristo Jesus Somos os mais dignos De compaixão Mas de fato Jesus Cristo Ressuscitou Dentre os mortos O primeiro Que ressuscitou As primícias Aquele que nos religou Ao Pai E nos deu paz Com Deus Pai Louvado Seja o Teu nome Santo Jesus Santo Cordeiro De Deus Santo 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 Do menor Ao maior Do filho Mais novo Ao mais velho Cantamos Santo 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 Cordeiro De Deus Exaltamos O Teu nome Exaltamos O Teu nome Santo 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 Para sempre Tu és Santo Sem mágoa Tu és Santo Sem mágoa Tu és Santo Tu sempre serás Santo 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 Para sempre Obrigado.